É, chora, grita, urra, porque não quer, não quer, é grande demais, é abismal demais, mete medo, é curioso que toda essa potência criadora, luminosa, cujo outro nome pode ser Deus, tenha interesse em habitar uma estrutura mental tão carente, tão limitada, né? Mas foi esse mesmo Deus que construiu essa estrutura de qualquer forma, né? E esse é um tipo pelo qual a gente não entende como Deus funciona, não entendemos como Deus funciona, não entendemos. A fé pode dar respostas fáceis, mas nós não queremos as respostas fáceis, nós queremos pensar, meditar, refletir. Nós estamos interessados no empirismo, isto é, na manifestação de Deus real na vida humana. O que que isso faz com o ser humano? O que que isso faz com a gente? Que conclusões nós tiramos disso? O que que isso muda? E como é que pode mudar 180 graus? Eu vivi a minha vida assim e depois passei a viver minha vida assada. Que estruturas arquetípicas, poderosas, que é outro nome psicológico para a experiência do luminoso, estão em ação. O que querem de mim? E por que que eu tenho que me alinhar a essas forças? Se eu quero viver uma vida profana, se eu quero viver uma vida efêmera, passageira, aproveitando todas as vaidades humanas e que estão disponíveis para viver. Por que diabos eu tenho que largar tudo isso e viver uma vida direcionada por um silêncio interior que me roubou a vida, que sequestrou minha vontade, que já não me deixa mais sentir felicidade naquilo que antes eu sentia. Eu creio que essa é a experiência do luminoso. É aquela experiência que marca a tua vida, que nunca mais você esquece. E que você, ao lembrar dessa experiência, que doeu, que machucou, que colocou você na escuridão, você se emociona, obviamente, não entende totalmente o que aconteceu, mas percebe que há algo em ação, algo muito maior do que você, algo ambíguo que te abraça e te aperta, que te abraça e finca as unhas na tua carne. E que você ama esse algo. Mesmo contra a sua vontade, você ama este algo. Algo em você ama esse algo. E você se dá conta de que, de fato, algo que parece ser você mesmo, o seu você mesmo, ama esse algo. Experimenta-o como pai, como mãe, como presente todo o tempo na sua vida. E esse algo não deixa mais você em paz, em ter paz, porque ele assedia você em todas as direções. Lembremos de Jó. Os terrores de Deus me assediam. Se eu fico acordado, eu sofro. Se eu durmo, sou acordado pelos pesadelos. Não existe mais lugar para Jó. Ele foi totalmente tomado pela experiência do Numinoso. Nada mais no mundo serve para ele. Então, são experiências poderosas. Definitivamente chamadas de transtornos psiquiátricos. Eventualmente, são mesmo. Mas nem sempre. Nem sempre. Mimetizam transtornos psiquiátricos, parecem transtornos psiquiátricos e podem se tornar transtornos psiquiátricos. Mas pode ser simplesmente uma experiência Numinosa. Então,